O que é que acontece? Lembram que antigamente os anúncios aconteciam nos jornais? Todo mundo ia pegar os classificados, não sei o que, lembra disso? O que é que acabou com os jornais? Na época, bom negócio.com depois virou OLX. Por quê? Você pagava pra anunciar no jornal, tá? E passou a ser de graça na internet. Então a internet, ó, acabou com os jornais. Tanto que hoje só existe, eu acho que, dois jornais porque viraram tabloides, que é o Jornal do Comércio e o Diário, mas o Diário, coitado. O Diário ainda tem algumas edições expressas. Coitado, coitado. Depois que foi assumido por os irmãos lá, qual é o nome deles? Randes. Randes, né? Maurício Randes, não sei o que, Randes. Pegaram a bomba já no Diários Associados e não dá pra manter o jornal. O único jornal impresso que ainda circula é a Folha de Pernambuco. Não, o JC também é entregue pra assinante. Mas na forma de tabloide, é, na forma de tabloide. O que é uma pena, porque a minha profissão sofreu muito com isso. Muitos jornalistas perderam seus empregos. Isso é triste, tá? Isso não é bom. O que é que acontece com a televisão? Isso é um corte que eu tô fazendo, só pra vocês saberem. O que é que acontece com a televisão? A internet também interferiu nisso. Antigamente as TVs, elas tinham muito patrocínio de empresas particulares. Patrocínios altos. Eu cheguei a fazer um patrocínio no Ronda Geral com a Eletro Shopping, que só a Eletro Shopping pagava R$ 115 mil na TV Tribuna. Naquela época, tô falando de 12, 13 anos atrás. É como se fosse R$ 200 mil, R$ 300 mil hoje. E o que é que aconteceu com a internet? A galera foi vendo que, pô, posso pegar um monte de influenciador, um monte de página, um programa feito esse aqui e pagar muito menos. Uma cota da gente aqui é R$ 3 mil, R$ 5 mil, dependendo de como a pessoa queira anunciar. Você não paga isso na televisão. Então, a internet veio e começou a tirar os patrocínios particulares da televisão. Ok? Ok. E aí, quem se aproveitou disso? O poder público. Porque as TVs começaram a depender do poder público. TV, rádio, jornal também, portal também. Porque, literalmente, quem paga as folhas hoje de televisão, de rádio, de jornal em Pernambuco, são os poderes públicos. Prefeitura e governo. E, em alguns casos, governo federal. E não esse governo, não. O outro também pagava. Do mesmo jeito. Então, os jornalistas viravam reféns das empresas. É assim, a empresa virou refém do poder público, por sua vez, começa a exigir dos jornalistas que sejam reféns também. Ou tu fala o que a gente precisa falar. Tipo assim, não fala não de João hoje, não. Não fala não de Raquel hoje, não, porque está patrocinando. Ó, prefeito de Paulista, aí tu não fala não, porque patrocina a gente. É assim. E é preciso você compreender o desespero do empresário. É preciso compreender isso. Mas tem que manter a empresa dele e pagar as contas. E hoje não consegue tirar esse valor do empresariado. E é preciso entender os jornalistas. Eles têm que manter a família deles alimentada, pô. Gente, um jornalista aqui em Pernambuco ganha dois mil e poucos reais. Tu tá achando que ganha trinta mil, cinquenta mil? É não. É dois mil e pouco. Tem televisão que paga um salário mínimo. Eu tô mentindo. Eu tô... Não, né? Tá. Quem quiser pode vir dizer que eu tô mentindo aqui. Então a pergunta aqui. A maior parte da mídia está vendida? Tá. Tá. Só que é preciso entender o porquê. Eduardo, qual seria a solução? Rapaz, olha. A internet veio pra melhorar muita coisa. Mas veio pra piorar muita coisa. O meu mercado de trabalho, ele foi... Ele acabou. O mercado de trabalho acabou. Ou vem pra internet ou tá rascado. Entendeu? Enfim, a solução seria que as TVs pudessem se manter sem a interferência do poder público. Pra isso é preciso coragem de quem faz as TVs. Ó, eu posso te anunciar aqui, mas no meu jornalismo você não mexe não. Ah, eu posso fazer uma matéria especial sobre você e tal, num programa de política. A gente monta um programa de política aqui e o programa de política ele fica sendo tendencioso pro seu lado. Eu não tenho nada contra isso. Nos Estados Unidos as TVs assumem o lado político e tá tudo bem. Mas jornalismo deveria ser jornalismo. E aí por um lado tem a necessidade das pessoas, pelo outro tem a falta de coragem. De dizer não. Não, não vou fazer. Isso tá errado. O jornalismo não é pra ser assim. Então, tem as duas coisas. Por isso que eu sou doido. Né? Eu falo, Eduardo, é doido. De doido, na boa eu não tenho nada. Tem uma passagem, todo o corte ainda, viu? Tem uma passagem que se chama... É de Platão. O mito da caverna de Platão. Já ouviu falar nisso? O mito da caverna de Platão é o seguinte. Tem três prisioneiros que estão acorrentados de costas pra entrada da caverna. Eles só veem o fundo da caverna, que é uma parede. E aí tem uma fogueira. E na entrada da caverna as pessoas estão passando. Só que como eles estão virados pra trás, eles só veem as sombras. Tá? Qual é o mundo daqueles presos? O mundo que eles conhecem? Só a parede e as sombras. Só a parede e as sombras. Fala no microfone. Só a parede e as sombras. Perfeito. Então, pra eles, as sombras é tudo que existe. Até que tem um dos três prisioneiros que se inquieta e resolve soltar, consegue se livrar das correntes. E ele caminha pra fora da caverna. Primeiro ele se ofusca, porque a luz é muito maior e ele estava acostumado com o escuro. E com a luz, a primeira coisa que ele percebe, existe luz e existe cor. Porque até então o mundo dele era preto e branco. Era só a sombra na parede que é cinza. Quando ele vê aquilo, ele, opa, o mundo tem corpo. Não é só aquilo que a gente achava. Ele volta pra caverna pra dizer aos outros, ó, não é só isso não. Se liberta daí, porque a gente tem um mundo inteiro ali que é totalmente diferente do que a gente tá vendo. Segundo Platão, essa teoria mostra que o cara que é inquieto e que sai em busca da luz, ele é o filósofo. Na Grécia, eles entendiam que o cara que voltava pra contar aos outros e ajudar os outros era o político. Ou seja, era o cara que iria ajudar as pessoas. Mas sabe o que aconteceu com esse prisioneiro que voltou pra contar essa história? Ele foi morto pelos outros dois presos. Porque os outros dois presos diziam que ele era louco e que ele ia colocar eles numa situação pior. Mataram outro preso. Se libertou. Teoria? Teoria não. Mito da caverna de Platão. Pesquisei isso na internet. É exatamente como eu me encaro no meu meio de televisão. Tem poucos que têm coragem de se soltar das correntes e ver o mundo diferente. Então, a gente pode fazer diferente. A gente tem que quebrar as correntes aqui. Fazer diferente. Você que é chefe, você pode dizer não pro dono da televisão. Agora precisa se unir. E o que é que acontece? Quando você volta pra contar aos outros que pode ser diferente, os outros lhe matam no meio da televisão, no meio do jornalismo. É isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Então, você sai, se arrisca, dá a cara a tapa. Quando volta pra ajudar os outros, os outros fazem o chente. Não. Tu é o doido da história te dando a palavra e fecha as portas. Deu pra entender, né? O filosofico foi em Platão. Eu fui em Platão. É do lado da minha cultura.